O governo pretende anunciar um plano de avanço social ainda este ano, com foco específico na primeira infância. E para isso, começou a mapear projetos voltados a crianças no maternal, creche e na pré-escola, principalmente em locais com menos assistência. Aumentar o total de recursos voltados para o desenvolvimento de crianças, desde o início da vida até a conclusão da primeira fase do ensino fundamental. Esse é o objetivo do governo, ampliar os projetos com foco na primeira infância. Para isso, vai mapear quais as políticas sociais que o Brasil tem desenvolvido nos últimos anos nessa área. E a partir daí, elaborar um novo projeto, que deve ser lançado ainda em 2019. Vamos trabalhar nas próximas semanas para aprontar esse conjunto de ações, que deve ser um plano de avanço social, vamos dizer assim, que nós estamos trabalhando. O projeto vai ser integrado ao programa Criança Feliz, que acompanha mais de 800 mil gestantes e crianças de até 3 anos do Cadastro Único de Programas Sociais. O nosso programa Criança Feliz hoje é o maior programa em escala do mundo de acompanhamento domiciliar de crianças de 0 a 3 anos de idade, inclusive aqui filhas do Bolsa Família. Nós estamos trabalhando focalizado, estamos com um milhão de crianças do Bolsa Família sendo acompanhadas em casa. Vamos chegar a um milhão agora em dezembro. Toda semana o presidente determinou, o ministro Tônico está coordenando e nós estamos vendo o que cada ministério tem de ação para trabalhar nessa direção.